Fala galera! Satisfação em revê-los aqui no canal, o que o exercício físico tem a ver com isso. Com mais um bate-papo, complicado, descontraído, para falar desse fascinante mundo da ciência do exercício físico. E é importante ressaltar que aqui também é um local de divulgação científica. E hoje nós vamos ter um papo bem cabeça, nós vamos falar um pouquinho sobre psicologia do esporte e o Fernando vai contar um pouquinho para nós o que nos aguarda na entrevista de hoje. Fala Fernando! Saudações! E aí Fabrício, tudo bem? Pessoal que acompanha o canal aí, sejam bem-vindos novamente. Bem, o tema de psicologia do esporte, nós sabemos que o esporte é um dos mais importantes fenômenos da nossa era moderna e com seu desenvolvimento, várias outras áreas de conhecimento foram sendo incorporadas ao universo esportivo. Dentro dessas áreas, a psicologia do esporte vem ganhando espaço cada vez maior. O esporte e a psicologia passaram a ter uma relação mais estreita a partir do final do século XIX e início do século XX, com o surgimento dos primeiros estudos que analisaram os efeitos dos aspectos psicofisiológicos sobre a atividade física e o esporte de um modo geral. Inicialmente, a psicologia do esporte ganhou destaque quando aplicada ao espaço altamente competitivo do esporte durante os processos de treinamento de atletas visando o melhor desempenho. Temas como o estresse, a atenção, a motivação, o treinamento mental, a liderança e a ansiedade são algumas das importantes áreas que podem ser decisivas no resultado esportivo e são trabalhadas por esse profissional. Mais recentemente, a psicologia do esporte ampliou e diversificou a sua área de atuação e vem conquistando outros espaços em outros contextos, tais como os projetos sociais, a área do fitness, a reabilitação, a iniciação esportiva, programas de qualidade de vida e outros. Então, na conversa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre qual é a origem e desenvolvimento da psicologia do esporte, de que forma que ela está organizada, os principais pontos científicos e, principalmente, de que forma que a ciência nos oferece informações como aplicar esse conhecimento na área do esporte e do exercício físico, seja no treinamento físico, seja no exercício para a saúde. E dando uma ênfase específica na área do treinamento esportivo, no diagnóstico e na intervenção e algumas recomendações sobre a prática, são aplicações práticas da psicologia do esporte nesse universo. Então, Fabrício, o tema é interessante e apresenta para a gente quem vai conversar com a gente hoje. Pois é, eu escutei você falando aí que você não teve a oportunidade de estudar psicologia do esporte na graduação. Eu tive. E foi justamente com esse professor que está vindo aqui. Depois eu conto para vocês o aperto que eu passei nessa disciplina de psicologia do esporte com o professor Franco Nossi. O professor Franco Nossi, que é uma referência na área de psicologia do esporte, ele possui graduação em educação física e em psicologia. Ele possui mestrado em ciências do esporte pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em psicobiologia pela Universidade Federal de São Paulo. Ele é professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais e é professor efetivo do programa de pós-graduação em ciências do esporte da UFMG. Além disso, ele é membro do Conselho Administrativo da Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte. Bom, pedi a vocês, vocês já sabem o que eu vou pedir, inscrevam-se nesse canal, acionem os sininhos lá, o sininho de notificações e, claro, se possível, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo. A gente precisa desse incentivo para continuar fazendo esse programa. Tá certo? Bom, eu vou chamar a vinheta e logo a gente já volta com o nosso convidado, o professor Franco Nossi. Bom, já estamos aqui com o professor Franco Nossi para esse bate-papo importante e instigante sobre a psicologia do esporte. Franco, satisfação em revê-lo, eu queria fazer um parênteses aqui e um registro que eu fui aluno do professor Franco Nossi e hoje eu estou disposto a te fazer perguntas, Franco, para te lembrar de uma nota que eu tirei na sua disciplina que foi uma das piores notas que eu já tive na graduação. Para você ter ideia, eu lembro da nota. Foi 4 em 20. Eu não esqueço disso. Brincadeiras à parte, né? Isso é psicologia, né, Marco? Pois é, ó. Tá vendo? Eu poderia ir para a psicologia, mas depois dessa nota eu vou fazer assim, putz, brincadeiras à parte, né? Desde a época da graduação eu te admiro muito, né? Como professor, pesquisador. Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Show de bola. Prazer em ver você, Marco. E o Fernando também, né? Companheiro aí de longas datas aí, né, Fernando? Seja bem-vindo, Franco. Obrigado aí pela sua disponibilidade, né? Compartilhar com a gente o seu conhecimento. O Franco foi meu colega de graduação, né? Então, a gente era da mesma sala, convivia junto. E assim, ele foi o responsável por eu ter entrado na área acadêmica, viu? Eu posso até contar essa história depois, mas ele é o cara que me jogou nessa aí. É isso aí. Agradecido pela sua presença aqui, viu? Bom, deu frutos aí hoje, essas frutas estão aí dando prosseguimento e formando um tanto de gente, né? Muito bom, foi muito feliz aí. Bacana demais. Franco, bom, pra iniciar aqui o nosso bate-papo, né? Esquentar a nossa conversa, é importante, eu acho que é importante você falar um pouquinho pra nós, né? Contar pras pessoas o que que te levou a esse mundo aí da psicologia do esporte, né? Como é que é o seu histórico aí com a psicologia do esporte? Tá bom, vou fazer uma síntese, né? Porque são muitas passagens, né? Mas tudo começou, que muita gente obviamente não sabe, né? Mas eu fui atleta de voleibol, né? Por uns 12, 13 anos mais ou menos. E depois me enveredei pelo treinamento, né? Fui treinador também de voleibol. Na época que nem tinha ainda regulamentação da profissão. E desde na época de atleta, eu já percebia que tinha muitos aspectos que não estavam necessariamente no controle do componente físico e técnico e tático, né? E eu fui encontrar muitas dessas respostas na psicologia, né? No componente psicológico. Tanto que a minha escolha de graduação, na época, eu fiquei muito na dúvida. Se eu ia para psicologia, se eu ia para educação física, né? Inclusive, na época, eu tinha feito um segundo ensino médio, né? Profissionalizante na área de informática. Fui programador também. Programei na área de COBOL e tudo. Acho que aí... Ah, eu também, viu? Eu também fiz curso técnico no Cotemig. Ah, me ajudou demais, para te falar a verdade, viu? Eu recomendo o curso técnico, que já instrumentaliza a gente para uma área. E, inclusive, me ajudou demais, porque foi uma época que poucos professores ainda dominavam a área de informática. E me ajudou. Eu lembro que, na época, muita transparência, né? Montava. O Pablo, que o Pablo começou a editar aquele livro do IEU, né? Da Iniciação Esportiva Universal. Eu montei todos os gráficos, digitei. Era eu e Pablito, inclusive, que a gente fez isso, né? Então, me ajudou bastante. Mas, como eu já estava dando... Eu era treinador, né? Na época, eu era até treinador, se não me engano, do Esparta. Um time que tem um voleibol feminino muito forte. E eu entrei com a equipe masculina, né? A gente chegou até a classificar para a Superliga, na época, né? Na realidade, era Liga Nacional, né? Na época. Então, foi natural a escolha de ir para a educação física, né? Aí, fiz toda uma trajetória, né? Até foi uma coisa bem interessante, né? Porque, quando eu passei no vestibular, o meu chefe na área de informática falou assim... E aí, você fez o vestibular? Foi para tecnólogo? Não, foi para a educação física. Ah, que legal, né? Então, tipo assim, né? Esse cara está aí trabalhando para o informática para fazer vestibular de educação física. Mas aí, fiz a educação física. E, quando eu entrei, tive a grata surpresa de conhecer o Dietmar, né? Que estava aí recém-chegado ao Brasil. Que ele veio através do serviço de intercâmbio acadêmico alemão. Ele ficou um bom tempo na Colômbia e depois veio para o Brasil. E ficou como professor visitante da UFMG um bom tempo. E fundou, então, em 1991, né? A minha entrada tinha 89. Eu lembro que o meu registro de matrícula era 89, alguma coisa. E teve uma greve já uns três ou quatro meses na época. Acho que o Fernando, não sei se ele pegou essa greve, né? Sim. E aí, em 91, o Dietmar fundou o Laboratório de Psicologia do Esporte. Já estava lá como monitor na época, inclusive. Eu lembro que era eu, tinha o Mauro Heleno. Não sei se o Fernando deve lembrar, obviamente, né? Do Mauro. Quando o Láps era uma salinha pequena, né? Ainda. Foi o laboratório mais antigo, né? Ele era o AFIS. E aí o Dietmar veio e implementou ali a Psicologia do Esporte. E, assim, super bacana, né? Para mim, de conhecer, né? Primeiro, uma pessoa de referência na área, né? E depois acabou que eu fiz iniciação científica com ele. Formei em 96, 96, junho, julho, julho de 96. No segundo semestre de 96, já tinha entrado no mestrado com o Dietmar, né? Fiz o mestrado lá na UFMG. Aí demorei um bom tempo. Aí fui fazer o doutorado. Na época, não tinha nem doutorado na UFMG, na Ciência do Esporte. Fiz o doutorado com o Marco de Mello. Nesse meio tempo, e só depois que eu terminei o doutorado, já tinha mais de 40 anos, doutor, e fui fazer a graduação em Psicologia. Voltando lá um pouco na história, para falar da Psicologia do Esporte, aí passou muita água debaixo da ponte, né? Trabalhando ainda como atleta, depois como treinador. E eu fui começando, deu as primeiras oportunidades na Psicologia do Esporte, acompanhando o Dietmar, né? Fazendo um estágio e tudo, acompanhando o trabalho dele na prática, né? Então, a minha história na Psicologia do Esporte começou ali. Acompanhando os trabalhos com a seleção brasileira de voleibol, o Infanto Juvenil, com o Adson Lima, falecido, né? Cara muito bacana. Foi, inclusive, secretário de esportes, secretário municipal de esportes, em Belo Horizonte. Depois tive muito envolvimento com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Na época, eles estavam iniciando um projeto de implantação de uma equipe multidisciplinar. E eu fui junto com o Dietmar. Então, a gente teve um ciclo, né? Eu ajudei ele, então, desde Atlanta, 96. Aí, um pouco no ciclo de 2000, de Sydney, já fui trabalhando com um pouco mais de propriedade. Em 2004, tive a primeira oportunidade de viajar com a delegação brasileira, então, para a Atenas, né? Então, participei efetivamente dos Jogos Paralímpicos de Atenas, né? Ficando dentro da Vila Paralímpica. Em 2008, também a mesma coisa em Pequim, e até aumentou muito o número de profissionais de psicologia do esporte. Em 2012, eu estava fora, né? Não participei, né? Basicamente, só colaborando na preparação de atletas, mas não viajei. E aí, em 2016, eu retornei para os Jogos Paralímpicos. Mas é exclusivo com a equipe de rugby, né? O rugby Paralímpico, uma modalidade super bacana. Aqui em Belo Horizonte, existe uma equipe, tem o Minas Quad Rugby, e você se sagrou tetracampeão brasileiro, né? Em 2019. É forte, né? Não teve, né? Por causa aí da pandemia. Os campeonatos foram adiados, e a gente ainda não sabe exatamente como que vai dar andamento, né? E daí, tive várias experiências na área de psicologia do esporte, trabalhando com várias modalidades esportivas, vários atletas. O início é muito forte, né? Também no vôlei, até bom, porque como eu já tinha muito envolvimento no voleibol, eu vi o quanto também que me ajudou a minha vivência como atleta, como treinador, porque eu fui percebendo também que conhecer das regras, da modalidade, das demandas da modalidade, ajudava muito a gente na parte psicológica, né? Tanto que eu ajudei muito o Dittman, né? A modalidade que ele mais gostava era o tênis, né? Até o Fernando já bateu as bolas aí com o Dittman também, né? Então, foi um pouco assim dessa história, né? E aí, me envolvi, tanto na área de pesquisa, quanto na área de aplicação prática, trabalhei com atleta de mountain bike, de natação, tênis, MMA, o Victor Delphore, né? Porque ele estava morando em Belo Horizonte, treinando, treinando na época ali no Diamond, né? Tinha uma academia lá no Diamond, treinava lá. Então, foram várias experiências, né? Ah, outra que também foi muito bacana de relatar, foi até um estudo longitudinal, né? Que é com o Sérgio Sete Câmara, né? Na época, para começar a trabalhar com ele, quando ele era piloto de kart, né? Com mais ou menos uns 10 anos, e hoje ele está aí, né? Já como piloto de testes da Fórmula 1. Então, foi muito bacana acompanhar uma trajetória, né? Desde criança, e o quanto que isso é difícil, né? Está aí tendo quase que uma oportunidade de estar como piloto titular numa Fórmula 1. Então, vamos ver se no próximo ano isso acontece. Então, é uma experiência bacana e difícil de acontecer, né? Com um atleta desse nível e chegando numa Fórmula 1. Então, esse é um pouco da trajetória. Mais recentemente, em 2003, só para completar, sempre estive envolvido, junto com o Dítima também, como mentor, nas associações, né? No caso, na psicologia do esporte, que eu vou falar até um pouco, na Sociedade Brasileira de Psicologia do Esporte, a Sobrato. E, em 2013, eu fui convidado para concorrer a uma vaga do Managing Council da Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte. Uma honra muito grande, né? Que é pertencer a um membro diretor, de um membro diretor de uma associação mundial, né? Eu vou falar também um pouco mais sobre isso também. Então, desde 2013, estou aí trabalhando especificamente para o desenvolvimento da psicologia do esporte no mundo e, em especial, nos Emerging Countries, né? Que é um projeto que a gente tem que elevar a psicologia do esporte para os países que ainda não têm e que... ou que estão em andamento, né? E só para fechar esse breve histórico, outra experiência que eu acho muito bacana relatar foi em 2005, eu tive o convidado para ir para a Arábia Saudita fazer uma consultoria para um clube de futebol, o Alquilau, né? Que, na época, em 2005, se integrou, inclusive, campeão árabe de futebol. Ele era treinado pelo Marcos Paquetá. E, em 2006, o Marcos Paquetá foi convidado para dirigir a seleção da Arábia Saudita e eu acompanhei também uma parte grande aí, essa preparação também. Então, foi uma experiência muito boa que a psicologia do esporte me proporcionou, né? Então, eu viajei muito aí o Brasil e o mundo por conta da psicologia do esporte. Fiquei muito grato, né? Principalmente ao Dittman, né? Que abriu essas portas e muito da minha atuação hoje é em honra, né? A memória dele. Bom, Franco, é muito legal você contar essa história e ver a diversidade de possibilidade de atuação da psicologia do esporte. Você falou de kart, você falou de autobivismo, MMA, futebol, voleibol, né? Então, é uma série de possibilidades de aplicação da psicologia do esporte. E como o canal aqui tenta bem atingir o grande público, vamos dizer assim, que não está tão acostumado como a gente, acho importante a gente definir isso, né? O que é a psicologia do esporte? Qual é a origem? Como é que ela se desenvolveu? A gente vê que evoluiu muito rapidamente, mas ainda algumas pessoas não conhecem, né? Tem um certo preconceito, uma imagem errada da psicologia do esporte. Sim. Qual é o motivo da origem? Como é que ela está hoje, assim? Como é que se posiciona a psicologia do esporte hoje dentro desse universo? Eu não sei, mas eu posso compartilhar também com vocês um capítulo de livro que eu escrevi. Aí eu mando o PDF para vocês, de alguma forma vocês podem disponibilizar. Eu escrevi um capítulo sobre a psicologia do esporte no Brasil, fiz um breve resgate histórico, né? Na realidade, a função de psicólogo antecede, obviamente, a profissão, como aconteceu também na educação física, né? Antes da profissão ser regulamentada, já existia treinadores, professores, etc. A psicologia do esporte, já tem relatos desde as primeiras décadas do século passado, com diversos experimentos, né? No Brasil, alguns relatos na década de 1960, com um psicólogo que desenvolveu um trabalho com árbitros de futebol da Federação Paulista e depois com a seleção brasileira. Posteriormente, a profissão de psicólogo foi regulamentada, então já existiam essas ações até mesmo antes na profissão de psicólogo, né? E mais pra frente é que no Conselho Federal de Psicologia a especialidade psicologia do esporte foi reconhecida, né? A psicologia do esporte, ela é entendida, eu particularmente entendo como uma área híbrida, né? Tem gente que não gosta disso. Por que híbrida? Porque tem tanto contribuição das ciências do esporte quanto a contribuição da psicologia, né? Inclusive na história em termos de desenvolvimento da ciência muito significativamente por parte da educação física porque na grande maioria dos cursos de educação física existe a disciplina psicologia do esporte, né? O que não acontece na psicologia, eu até entendo, né? Porque são tantas áreas que a psicologia entra que a fatia do esporte praticamente não existe no olhar do psicólogo, né? Do discurso de psicologia. Por isso que ela é compreendida como uma das ciências do esporte e também como um campo da psicologia aplicada. Então, por isso que eu falo de uma área híbrida, né? Por muitos anos na história teve conflito, assim, de que área que é, né? É da educação física, é da psicologia. E a experiência me mostrou que essa briga não levou a área de psicologia do esporte a lugar nenhum. Na verdade, até atrapalhou. Porque teve uma época um conflito muito forte e o próprio Comitê Olímpico Brasileiro tirou a psicologia do esporte por causa dessas brigas. Mas, como eu falo, né? É impossível você desconsiderar o componente psicológico da performance humana, né? Estava até ontem mesmo brincando com... conversando com uns alunos da pós-graduação que um dos alunos é inclusive treinador, né? De basquetebol. O que adianta você trabalhar super bem fisicamente se o atleta ser muito forte com a parte técnica e tática toda refinada e chega na hora do jogo e dá aquela amarelada, né? Então, nitidamente, tem um componente e foi isso uma das coisas que me atraiu na trajetória da psicologia porque tinha coisas que não eram decididas por isso. Por que nem sempre o time mais forte ganhava, né? Por que tinha times mais fracos que venciam, né? Por que nem sempre o atleta tinha uma regularidade? Ele não desaprendeu a jogar, né? Ele não machucou. Ele não ficou mais fraco. Então, por que o desempenho dele oscilou bastante? E muitas dessas respostas eu fui descobrir na psicologia do esporte. Como o Fernando falou, eu não sei se é um pouco de preconceito, mas talvez um pouco de desconhecimento mesmo. Porque como é psicologia do esporte, muita gente confunde com uma atuação clínica. E às vezes as pessoas não tiveram... Associa, então, o componente com a questão da doença, né? A adoecimento mental. Muita gente fala, ah, eu não tô doido. Por que que eu vou fazer... Eu vou consultar com o psicólogo? Não. Isso, inclusive, é uma das primeiras coisas que eu falo quando eu começo um trabalho. Eu não vou fazer um tratamento psicológico com o atleta. Vou fazer um treinamento psicológico, né? Ele acha que vai ter um divã lá pra você... Você fazer a sessão com ele, né? Com o atleta. Vai ter um divã pra cada atleta. É, às vezes as pessoas imaginam uma coisa assim, né? Tanto que eu tive uma oportunidade de trabalho em um dos clubes de Belo Horizonte, de futebol, e um dos gestores falou, já chegou a me apresentar na minha sala e tudo, e aí um dia um desses gestores me viu no campo e falou assim, ué, por que que você tá aqui no campo? Eu sou diretor, eu não entro no campo? Aí, assim, já era, não tinha nenhum problema com a questão de estabilidade, né? E também, essas coisas, eu não troco de roupa pra falar, não. Eu tirei pra pessoa, sabe, porque talvez a sua função requeira que você fique lá, né, na sede administrativa, o meu trabalho é aqui, é onde tá o atleta, porque é aqui que acontecem as coisas. Isso demonstra também o desconhecimento dos próprios gestores esportivos, ou de boa parte deles, que não entendem essa ciência do esporte, né? Então, assim, tem várias e várias histórias que vão mostrando um pouco do que é psicologia do esporte. Então, eu gosto muito de marcar isso. Não é tratamento, é treinamento. Isso não significa que eu vá desconsiderar o componente humano, porque, óbvio que um ser humano harmonizado, né, livre, entre aspas, de preocupações, ele tem muito mais probabilidade de produzir bem, né, no esporte. Apesar que tem relatos de alguns atletas, aí tem sofrimento psíquico que mandaram muito bem, mas eles falam muito inclusive do Phelps, né? Mas o Phelps é um fenômeno, né? E depois, terminou a última Olimpíada, o cara desabou, né? Teve problema de depressão e tudo. O que é que ele quer? Não, o esporte competitivo busca o alto rendimento e leva as pessoas efetivamente no limite. Mas eu entendo isso e primeiro que esses atletas, eles não estão obrigados. Eles buscam isso e muitas vezes porque eles têm uma aptidão, identificaram essa aptidão. para a performance esportiva. Como tem músicos de alta performance, tem empresários de alta performance, tem pessoas que têm aptidão para o ambiente esportivo e são felizes, assim. Claro que uma vez que o atleta é submetido a um ambiente de alta performance, ele vai ser também estimulado para desenvolver as diversas competências. E algumas vezes os treinadores também erram a mão. Isso acontece. Pais erram a mão ao criar filhos. Professores erram a mão ao educar os seus alunos. Esses erros acontecem. E a gente procura dentro da psicologia do esporte também ter esse olhar de auxiliar a comissão técnica a harmonizar que o ambiente de treinamento seja um ambiente desafiador, mas ao mesmo tempo seja um ambiente harmônicamente equilibrado. Que o atleta fique feliz. Por que um treinamento não pode trazer prazer para o atleta? Eu acho que é um erro muito comum e que eu tento muito no trabalho, tanto na formação que hoje eu tenho um projeto de extensão no Centro de Treinamento Esportivo para ajudar a formar psicólogos no esporte. Bastante psicólogos no esporte aí. Alguns deles já estão aí engajados nos clubes trabalhando. um modelo que eu acho que é muito simples. É um modelo de motivação que você relaciona o nível de dificuldade da tarefa com a competência que o indivíduo tem para realizar aquela tarefa. Então, o que eu preciso fazer é procurar um equilíbrio entre os dois componentes. À medida que ele vai, o treinamento vai fazer isso, o treinamento vai desenvolver as competências do atleta. À medida que o treinamento for fazendo o papel dele de melhorar as competências, eu vou aumentando gradativamente também o nível de dificuldade das tarefas a fim de que exista um equilíbrio entre as duas variáveis. Então, caracteriza o que eu chamo de zona do desafio. Quando a dificuldade da tarefa está muito além da competência do atleta, eu estou levando ele para a zona da frustração. Ele vai tentar ainda conseguir naturalmente porque ele não tem a competência para alcançar aquilo que foi determinado. E do lado contrário, também é um problema que quando o atleta está muito... As habilidades do atleta estão muito além da dificuldade da tarefa que os treinadores passam. Então, vira um ambiente muito pobre para esse atleta e ele acaba, muitas vezes, desmotivando. Essa zona chama de zona da apatia, ou da acomodação. Então, é uma coisa que eu procuro trabalhar. Então, a gente não desguarnece o componente humano, mas, naturalmente, eu vou entender que o treinador, eu falo assim, o preparador físico melhora a competência física dos atletas. Eu tenho outras funções que melhoram a performance do atleta em outras áreas. O que o psicólogo do esporte vai me ajudar a melhorar a competência dos meus atletas? E é isso que, muitas vezes, as pessoas, às vezes, não compreendem. Eu percebi já muita crítica de alguns psicólogos que não têm dupla formação e falam assim, não, psicologia se basta nela mesma, depende do trabalho que você quer fazer. Se você quiser fazer um trabalho mais clínico, ok, tudo bem. Também cabe no ambiente do esporte. Inclusive, tem pessoas que chamam de psicologia clínica do esporte. E com o tanto de casos que a gente tem visto de adoecimento mental, é um campo fértil de trabalho. Mas se eu entender isso num contínuo, do adoecimento mental até a alta performance, vou colocar um ponto de corte aqui, da parte da alta performance, a pessoa precisa, efetivamente, o profissional precisa se qualificar, seja numa formação a nível de graduação ou de pós-graduação, mas ele tem que compreender do ambiente esportivo, do que é aquela modalidade, quais são as demandas e tudo, para ele poder até se comunicar numa linguagem mais apropriada. Quando eu fui fazer a graduação de psicologia, muitos falaram assim, nossa, você é doutor, você vai fazer uma alta graduação, faz um mestrado e tudo. Aí eu falei assim, olha, até bom que muita gente talvez possa ver esse vídeo, né? Pensando em planejamento de carreira, que também é outra questão quando a gente fala de atleta, que eu não vejo isso de forma muito sistematizada, vejo poucos treinadores falar de planejamento de carreira, hoje ainda é melhor do que o cenário de décadas atrás, né? Quantos grandes atletas brasileiros que terminaram a vida na miséria, né? Vamos dizer assim, isso é uma questão também. Espeitando em planejamento de carreira, eu falei assim, um dia pode ser que eu queira abrir um consultório depois que eu me aposentar da universidade, é uma área que eu gosto e tudo, e um mestrado não me habilita a exercer a profissão de psicólogo, né? Da mesma forma que do lado contrário, um psicólogo fazer um mestrado na área de ciência do esporte não permite ele ser treinador, né? Vamos dizer assim, né? E a minha ideia também era fazer uma imersão na área da psicologia. Claro que o meu interesse era a psicologia do esporte, mas me permitiu conhecer muita coisa, né? A psicologia clínica, hospitalar, um pouco da jurídica, um pouco de tudo, né? Eu consegui ter essa visão geral. E uma coisa que eu também recomendo para os psicólogos que têm interesse na área de psicologia do esporte, fazer o caminho contrário, né? Fazer a segunda formação em educação física. E aí vai ver não apenas do esporte, né? Competitivo, vai ver da educação psicolar, do exercício, né? De uma série de outros aspectos que vão ampliar os horizontes. E outra coisa, conhecimento, em vez de tirar, que mal que vai fazer você conhecer mais sobre uma área correlata, sua área de trabalho, que eu chamei até de híbrida, né? Você vai fazer bem. Então, eu vejo muito movimento de profissionais de educação física fazendo o caminho de uma segunda graduação em psicologia e vejo pouco o contrário. Então, fica já aí também, desde já, a recomendação para uma formação mais ampla, né? Os psicólogos, né? Os psicólogos também fazerem isso, né? Isso é muito bom. Mal não vai fazer. O mercado também, no final das contas, vai acabar selecionando. Isso significa que não existam psicólogos sem uma dupla formação que não trabalhem bem, tá? Mas muitos problemas que hoje a gente enfrenta na psicologia do esporte foi, desculpa, um trabalho não bem sucedido de psicólogos que receberam oportunidade e infelizmente não estavam instrumentalizados para a velocidade que o esporte competitivo demanda, né? Você vê aí que treinadores, se você pegar uma série A, série B, teve ano que 90% dos treinadores foram demitidos por conta de não ter resultado. Então, como que vai pensar um planejamento de longo prazo, né? Sendo que às vezes eu não vou sobreviver uma temporada, né? Então, é isso que às vezes eles não entendem que o órtice do nítrico, né? Nítrico lá, o nós ali é pleno, né? A velocidade, a cobrança é muito grande. É o curto prazo, né? É, o curto prazo. Aquele ritmo acadêmico, aquele ritmo de consultório, de vamos trabalhar. É outra praia. É outra, é outra. Então, fica um alerta. Na realidade, é uma crítica, né? Mas é uma crítica construtiva, né? Assim, se você quer se enveredar pelo campo da psicologia do esporte, se qualifique. Pronto. Tá certo. Você falou muito da sua atuação, vamos dizer assim, prática, né? Lá na ponta, no alto rendimento. E o pesquisador? A parte de pesquisa, a parte científica. Como é que está organizada a psicologia do esporte, em termos de produção científica, organizacional? Como é que você pode falar? Onde que está ainda essa psicologia como ciência, vamos dizer assim? Então tá. Então vamos lá. Estava falando um pouquinho da história, né? Da psicologia. Em 1965, a Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte, ela foi criada no primeiro Congresso Mundial de Psicologia do Esporte em Roma. Foi fundada pelo psicólogo do esporte Perútil Antonelli, né? E desde então, as sociedades continentais e nacionais foram criadas, né? No Brasil, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Psicologia do Esporte foi fundada em 1979 pelo Beno Becker, né? Que é um psicólogo do esporte lá do Rio Grande do Sul, né? Inclusive também trabalhou em universidades e tudo. Em 1981, a SOSUP, Sociedade Sul-Americana de Psicologia do Esporte foi criada e também a partir daí, aliás, a SOSUP foi criada em 86. A partir de 1981, as sociedades regionais, a Sociedade Mineira, Paulista e outras, assim, foram criadas, né? No mundo, as sociedades... Então eu tenho uma sociedade, a FEPSAC, a Federação Europeia de Psicologia do Esporte, eu tenho a Associação de Psicologia Aplicada ao Esporte na América do Norte, a NASPA também, eu tenho na Ásia e dos países do Sul do Pacífico, eu tenho a Sociedade Ibero-Americana de Psicologia do Esporte, a SOSUP, a Sociedade Sul-Americana, por um bom tempo ela já não está ativa. Recentemente, foi criada a Rede de SISUR, que é uma rede Sul-Americana de Psicólogos do Esporte, né? E, inclusive, eu estou tentando ajudar essa rede a ser formalmente o representante continental, né, da América do Sul, junto às ações da Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte. Então, a Sociedade é um meio de auxiliar a área a se organizar, a estimular tanto o desenvolvimento de pesquisa, quanto a formação e qualificação da prática profissional também ali na linha de frente. Existem alguns artigos que já contam um pouco dessa história também, dessa disciplina Psicologia do Esporte presente, principalmente nos cursos de Educação Física e à medida que os cursos de pós-graduação também foram se instalando no Brasil, na área de Psicologia, sempre existe, de alguma forma, uma interface com a parte psicológica. Existem uma... na fundação da ISSP foi em 65. Em 1970, foi criado a primeira revista científica de psicologia do esporte, que é a International Journal of Sport Psychology, que existe até hoje. E nessa época, em 1970, ela se tornou o veículo oficial da Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte. Isso perdurou por algumas décadas, até que recentemente uma nova revista foi criada, que é a International Journal of Sport and Exercise of Psychology, e passou a CRS, então, o veículo oficial da ISSP. Naturalmente, outras revistas específicas de psicologia do esporte também foram criadas, e hoje a gente tem uma quantidade bem razoável de revistas, tanto na língua inglesa, que é a maior parte das revistas, mas nós temos também em outros idiomas, em língua espanhola, nós temos umas três ou quatro revistas, a Quaderno de Psicologia del Deporte, a Revista de Psicologia del Deporte, também tem um fator de impacto razoável para a área da educação física, em especial, avanças em psicologia del deporte, e no Brasil, nós temos a Revista Brasileira de Psicologia do Esporte. Então, é claro que também artigos da área de Psicologia do Esporte são publicados em outras revistas, tanto da psicologia quanto as revistas da área da Ciência do Esporte. Em termos de desenvolvimento também científico, a gente tem lá na UFMG hoje um programa de pós-graduação em Ciência do Esporte, que tem uma área também, uma sub-área em Psicologia do Esporte, Psicobiologia, e em outros cursos de pós-graduação também existe a área de Psicologia do Esporte, onde se formam novos pesquisadores, e boa parte da produção científica é oriunda dos profissionais que estão inseridos nesses programas de pós-graduação, na realidade, a grande maioria. Há não muito tempo atrás, uma psicóloga, Cristiane, que é lá da Universidade Federal do Maranhão, ela publicou também, fez um trabalho de pós-graduação e publicou um pouco sobre a produção científica, ela fez uma visão geral. A Lena Mar Fiorez Vieira, ela também publicou um trabalho sobre essa área, inclusive eu convidei ela e ela escreveu junto comigo, com o Varley, esse capítulo sobre a história da psicologia do esporte no Brasil, publicado num livro internacional, que eu vou depois disponibilizar para vocês, não sei como é que vocês vão colocar aí para as pessoas acessarem, mas eu dou um jeito. e aí foi um pouco dessa história, desse desenvolvimento. Hoje, então, até seguindo a nova nomenclatura da psicologia do esporte, internacionalmente, a gente chama de Psychology of Sport and Exercise Psychology, psicologia do esporte e do exercício, porque a gente entende também que a psicologia do esporte é muito além do campo do treinamento esportivo, da performance esportiva, ela está também na área do OAS, da reabilitação, da saúde, e lá na minha área de pesquisa, eu tenho projetos tanto na área de psicologia do esporte voltado para o rendimento, inclusive aqui que eu realizo, aqui, pelo Centro de Treinamento Esportivo, eu tenho esse projeto, eu, inclusive, utilizo o projeto para ter um espaço de estágio na área de pesquisa em psicologia do esporte voltado para performance. e também, já entrando um pouquinho na psicologia do exercício, a gente desenvolve também trabalhos nessa área. Hoje, temos dois projetos de doutorado em andamento com a psicologia do exercício que é estudando os aspectos psicológicos através do efeito crônico do exercício, no caso, até baseado no método Pilates, um trabalho desenvolvido com idosos e outro trabalho que é bem interessante que é com idosos pré-fragens que são restritos ao lar, não restritos ao leito, porque aí a fragilidade é muito maior. E também um outro trabalho que é feito no IPSENG que é com pacientes oncológicos, um com uma pegada mais quantitativa, outro com mais qualitativa, mas a gente analisando os diversos aspectos psicológicos. A gente sabe, a própria ciência já demonstra isso do efeito do exercício, principalmente do exercício de intensidade moderada alta, a relação com o núcleo do prazer, as endofinas, até com os opióides endógenos que são liberados mediante a prática do exercício nessa intensidade. E aí a gente entende muitas vezes o exercício como um coadjuvante não medicamentoso, por exemplo, para combater a depressão. é uma coisa que a gente usa. Mas aí a gente vai abordar talvez até em uma outra oportunidade mais profundamente sobre a questão da psicologia do exercício. Legal. O Franco, bom, eu estou super atento aqui nas suas informações e eu acho que assim, por tudo que você já falou aí, eu acho que quem está tendo contato pela primeira vez com a psicologia do esporte está ficando cada vez mais claro qual que é o papel da psicologia do esporte e do exercício físico como você falou. E me chamou bastante atenção um trabalho que você publicou em 2019 porque é o seguinte, quando a gente fala de intervenção da psicologia do esporte, ela sendo capaz por meio de treinamento como você colocou muito bem, mudar o comportamento do atleta ou do indivíduo que pratica atividade física por lazer, a gente logo pensa em um tema que é muito discutido atualmente que é a resiliência e você publicou justamente em 2019 um trabalho sobre isso. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós dessa história e um pouquinho sobre essa ideia da resiliência no contexto da psicologia do esporte. Perfeito. A resiliência é um dos construtos que a gente trabalha dentro da psicologia do esporte é muito aplicável no ambiente do esporte de alto rendimento que são pessoas que são levadas ao limite mas perfeitamente aplicável tanto aos demais praticantes de esporte ou de exercício quanto para qualquer pessoa. A resiliência é justamente a capacidade do indivíduo de conseguir lidar com situações desafiadoras muitas vezes difíceis dolorosas e a pessoa superar isso e continuar. Então, existe uma série de componentes que a gente estuda inclusive no estudo da resiliência tem pesquisadores que tentam entender um pouco a resiliência como traço como característica da personalidade e uma outra linha de pensamento que entende a resiliência como processo. Eu acho que tem um pouco dos dois particularmente mas eu sou muito adepto à questão da resiliência como processo porque eu acredito que as pessoas podem melhorar. É como mais ou menos se fosse imagina um traço de personalidade que é a introversão ou extroversão que é uma característica que é mais palatável mesmo que o público não vamos chamar assim leigo pessoas introvertidas muito comum pessoas fechadas e tudo e ao contrário pessoas expansivas são chamadas de extrovertidas. Imagina uma pessoa introvertida se enveredar para uma carreira de palestrante ou de professor como é que você acha que seria isso? Ou então um ator que tem um traço de introversão muito forte. Vai ter que desenvolver. Ele vai ter que desenvolver essa capacidade. desenvolver e eu acredito muito que a psicologia do esporte e outras formas podem ajudar as pessoas a melhorarem. Eu acho que no esporte de alto rendimento como qualquer outra área em que o ser humano é demandado de alta performance seja performance esportiva seja performance em outra área esse indivíduo naturalmente vai passar por dificuldades. Naturalmente porque ele vai ser levado no limite. E eu entendo nesse sentido que o componente resiliência seria um traço de personalidade desejável. Mas significa então que eu não vou ter uma pessoa vamos dizer assim um palestrante que é introvertido que não pode melhorar? Estou falando aqui eu lembro até de um filme que eu também posso recomendar que é chamado O Discurso do Rei eu não sei se vocês já tiveram possibilidade de entender justamente a história lá na muito legal esse filme na transição do rei que eu acho que o rei falece ele tem dois filhos o primeiro na linha de sucessão não quer assumir o trono e o segundo na linha de sucessão ele tem um problema que é que ele é gago por isso aí vem o nome do filme O Discurso do Rei que ele tinha que fazer um discurso e na época da Segunda Grande Guerra imagina o rei o líder de um país como a Inglaterra no foco ali do conflito mundial o cara gaguejando na hora do discurso que complicação que seria ele busca ajuda de um profissional para melhorar essa competência e ele consegue então o filme termina não vou ficar dando spoiler mas o filme termina com o discurso dele então eu tenho que acreditar na capacidade do ser humano em se desenvolver em superar suas eventuais limitações e eu acredito muito nisso tanto que às vezes tinha treinador que pedia para eu ajudar a fazer os cortes na equipe só a psicologia do esporte não vai fazer corte a psicologia do esporte ajuda a melhorar as pessoas os atletas não usar de muleta para cortar ninguém a gente acredita na capacidade da pessoa melhorar então é um pouco disso que faz também não dá eu acho que deu para entender de traço de personalidade ou processo eu concordo com você vamos tentar dar uma mergulhada agora você falou da questão do treinamento o outro campo que é o do exercício tentando dar uma mergulhada na parte do treinamento como que quais as fases como é que é o trabalho específico possivelmente você faz um diagnóstico depois que a parte de intervenção acho que seria legal você descrever no dia a dia qual que é o trabalho do psicologia do esporte quais são as dificuldades que ele tem para implantar o seu trabalho é bem interessante porque a gente bem sabe que no ambiente de treinamento esportivo as ciências das ciências do esporte talvez a psicologia do esporte seja uma ciência talvez mais negligenciada porque se eu perguntar eu até faço essa provocação com os alunos para fazer entrevista com treinadores pergunto sim para os treinadores se o componente psicológico é importante na performance esportiva eu diria que com 99% de certeza que os treinadores falarem que sim que é importante o componente psicológico na performance humana aí vem a segunda pergunta que acaba derrubando os treinadores que é ô treinador já que você acha que é muito importante como que você desenvolve o componente psicológico de uma maneira sistematizada no seu trabalho aí a grande maioria não sabe falar então acha que é importante mas não desenvolve às vezes quando tem um profissional não dá espaço porque treinamento físico técnico e tática é o mais importante tudo bem não estou falando que esses não são importantes mas o componente psicológico também tem um peso mas alguns acho que esse papel seria só aquela palestra antes do jogo vou ali motivar fazer uma intervenção motivacional isso seria o componente psicológico muita gente pensa isso ainda então eu vou fazer uma analogia então para a pessoa ganhar força imediatamente vai fazer a estratégia do Popeye vai abrir uma lata de sinapre vai correr lá e vai ficar forte da noite para o dia não é isso? é não usei esse exemplo do Popeye não mas vou usar agora viu? mas é isso mesmo ô Franco mas aí existe uma questão também eu acho que não sei se você vai abordar isso mas assim da própria resistência dos atletas e talvez assim até relacionada a falta de conhecimento da importância de você ali no dia a dia com eles porque como você disse o trabalho de força você vê às vezes de forma mais visível o trabalho psicológico esse treinamento psicológico ele às vezes pode ficar um pouco abstrato ainda na cabeça do atleta como é que fica como você lida com isso? do próprio treinador pois é você imagina esse treinador dirigente e sabe de onde vem a culpa? você pode falar de culpa que é uma palavra talvez pesada mas uma responsabilidade é muitas vezes a falta de habilidade do profissional de psicologia do esporte de dar essa desejável tangibilidade para o trabalho da psicologia do esporte porque por exemplo no início da temporada vocês não fazem um diagnóstico das diferentes competências da força da habilidade etc e vocês não usam da estratégia do treinamento para estimular essas competências para chegar por exemplo numa competição um álbum com o atleta ali no ápice da performance qual que é a dificuldade de fazer isso com o componente psicológico? é que você está falando de periodização né? periodização que é uma coisa que olha mas para para pensar que hoje o mercado da área de psicologia do esporte ele é predominantemente ocupado por psicólogo ok? tudo bem é lícito também que o psicólogo trabalhe afinal de contas chama-se psicologia do esporte ok? mesmo que na educação física seja trabalhado de uma maneira muito mais sistemática e aprofundada do que na psicologia ok? vou nem entrar nesse mérito tá? mas se nos cursos de graduação de psicologia muitas vezes nem existe a disciplina psicologia do esporte qual que é a chance de ter uma disciplina como treinamento esportivo no curso de psicologia? está entendendo porque que eu falo que o profissional de psicologia quando ele recebe um convite pra trabalhar num clube eu tô falando o seguinte ele não vai lá pra ele se sabotar ele vai lá pra fazer o melhor trabalho só que ele não está instrumentalizado ele não entende vou contar o milagre não vou contar o santo tá? mas teve um caso um treinador me falou assim que é um treinador de futebol né? que tava tendo um jogo e tudo e o time tava ganhando assim de lavada mas terminou o jogo o psicólogo virou pro treinador assim nossa mas o time jogou muito bem né? porque você não deu oportunidade pra outros jogadores entrarem não seria uma grande oportunidade? aí o treinador não entendeu né? depois ele foi perceber assim nossa você não sabe a regra que tem um número limitado de substituições então o profissional nem sabia da regra do jogo entendeu? então isso às vezes é depõe contra a área entendeu? mais uma vez o meu clamor aqui assim profissionais querem trabalhar no esporte se qualifiquem né? faça estágio com outros profissionais que já tem experiência porque o que a gente quer é que a psicologia do esporte trabalhe de forma bem procedida e naturalmente quando a gente tá falando de como que é o trabalho eu vou contar rapidamente uma uma trajetória de como é que funciona como que é o trabalho por exemplo primeira coisa é o trabalho da psicologia do esporte deve ser harmonizado com todas as outras áreas isso é um trabalho interdisciplinar tira de cabeça que eu vou ficar ali atendendo o atleta no consultório tá bom? até posso fazer isso mas não apenas isso o ideal seria estar aonde o atleta sabe? é ali que vão aparecer que ele vai ser demandado que eu vou ver as reações dele quando o atleta é colocado sob pressão como é que é a resistência psíquica dele em termos de resistência de concentração se ele se distrai se ele pede performance em função componente psicológica tá? então levar em consideração que o trabalho deve ser integrado a primeira coisa é conversar com o responsável seja o dirigente e principalmente com o treinador pra explicar pra ele o que é efetivamente o trabalho da psicologia do esporte pra que ele garanta pra mim antes de eu assinar qualquer contrato vamos dizer assim que vai existir um espaço para o componente psicológico ser desenvolvido vocês devem entender claramente que tudo que há existe em movimento humano existe também a regulação psíquica do movimento humano significa que enquanto está tendo um trabalho de treinamento físico tem componente psicológico atuando no componente técnico no componente tático existe componente psicológico atuando e que a grande parte do trabalho da psicologia do esporte pode ser naturalmente feita em conjunto desde que o treinador compreenda isso e que permita que eu ajude ele a fazer isso mas naturalmente também deve existir um espaço para poder trabalhar esse componente exclusivamente com a equipe para poder mostrar eu falo um pouco rapidamente da teoria como é que funciona eu sou muito da parte de racionalização dentro da área de psicologia do esporte tem a possibilidade de você trabalhar com diversas abordagens eu particularmente gosto muito da abordagem chamada cognitivo-comportamental que eu acho que instrumentaliza mais rápido o atleta claro que tem limitações tem coisas que ela não vai resolver e aí muitas vezes eu tenho que encaminhar ou fazer um trabalho mais aprofundado mais aprofundado porque por exemplo tem atletas que tem meio que entre aspas trauma e tudo e diante de determinadas situações não consegue atuar são outras abordagens dentro da psicologia que precisam ser trabalhadas com esse sujeito que você está falando na psicanalítica isso exatamente abre ali a caixa de pandora e aí você associar isso a necessidade do resultado imediato que acontece dentro do esporte eu imagino não sou psicólogo mas eu imagino que deve ser muito mais complicado porque o que você falou aí Franco acho que ficou muito interessante essa sua fala pelo seguinte pelo que você está falando assim como é importante apresentar o resultado do treinamento físico apresentar o resultado do treinamento tático do treinamento técnico é importante o psicólogo do esporte apresentar o resultado do treinamento psicológico é aí que eu vou entrar agora para explicar rapidamente como é que é o processo a primeira coisa eu chamo de ou contrato quer deixar muito claro qual que é o meu papel como é que eu vou trabalhar e se existe uma consonância de ideias porque não adianta eu entrar para trabalhar num clube como eu já fiz isso uma vez e não ter espaço para trabalhar é até frustrante para a gente porque a gente tem ferramenta para ajudar e a gente não pode ajudar então assim se não existe uma simpatia pela área então é melhor deixar por um outro tempo e por isso que muitas vezes acontece o que você falou de me chamar por exemplo apagar um incêndio vai lá dar uma palestra motivacional acontece mas não é o cardápio da psicologia do esporte não pode ter até porque se eu der uma palestra maravilhosa inflamar as pessoas vamos lá se no próximo jogo eu fizer a mesma palestra qual que é a probabilidade da ICP vai contar a mesma história para aquele grupo tem até um clube também de Belo Horizonte que levou o Bop para falar com os atletas a tropa de elite e tal beleza aí no outro jogo eu chamar o Bop de novo para falar vai contar mesmo qual que vai ser o efeito contar bem para aquela historinha de novo então não dá não dá gente tem que entender que psicologia do esporte é ciência tem uma série de possibilidades uma vez que o contrato foi assinado e compreendido o trabalho a primeira coisa que eu faço então é um diagnóstico das habilidades psicológicas essenciais para aquela modalidade esportiva né porque por exemplo um corredor de 100 metros tem a mesma demanda psicológica de um maratonista por exemplo pensa aí no tempo de reação o quanto que é importante o tempo de reação para um atleta de 100 metros rasos o que vocês acham? muito maior com certeza é atleta que perde na largada principalmente se os adversários forem equivalentes em tempo do poder físico gerando Bolt que sempre saia atrás e chegava na frente ganhava na ignorância física dele agora imagina se o Bolt tivesse uma velocidade de reação compatível com os outros o quanto será que seria o recorde mundial hoje? se ele conseguiu se reagir na mesma velocidade dos outros com certeza provavelmente não e para o maratonista o tempo de reação é determinante para o resultado? 42 km 195 metros o tempo de reação é determinante? não só para ilustrar que os componentes psicológicos tem peso de 5 com característica da modalidade e se eu não entendo o que é modalidade como que eu vou saber qual característica psicológica que eu preciso de diagnosticar ok? feito o diagnóstico com as diferentes ferramentas que existem eu vou planejar então como que eu vou desenvolver essas competências ao longo da temporada e aí entra o conceito de periodização compreendendo que tem competições secundárias competições secundárias e aí entra no ciclo de preparação geral preparação específica pré-competitivo competitivo e transição então eu vou desenvolver os diferentes aspectos psicológicos dentro do possível de forma harmonizada com as outras áreas com as diversas estratégias que existem então eu tenho diferentes técnicas de intervenção para desenvolver tanto os aspectos comportamentais quanto os aspectos cognitivos e sociais e como você falou a tangibilidade detectei por exemplo que sei lá controle do estresse está muito ruim os atletas em situação de pressão tendem a não ter o mesmo nível de performance ok diagnostiquei com alguma ferramenta entro com um método ali de intervenção para trabalhar isso de forma mais sistemática passado um determinado tempo eu posso reavaliar e ver o quanto que essa variável melhorou ou não um comitante a isso eu posso fazer métodos de registro de observação sistematizados durante as competições né o que eu poderia chamar de um scout psicológico né também já existe um scout técnico né também é um trabalho muito próximo né você pega determinadas modalidades que será que um treinamento mental né algum outro tipo de trabalho pode melhorar a performance técnica melhorar as finalizações do jogador a efetividade na cobrança de pênaltis né os processos de tomada de decisão posso fazer um grupo controle um grupo experimental posso ver o efeito desse tipo de trabalho né nos jogos seguintes né claro que também quando eu estou enfrentando um adversário eu também não posso falar que todos os adversários são iguais que eu tenho adversários que tecnicamente são mais fortes do que a minha equipe outros que são fracos e os que estão no mesmo nível eu não posso aplicar uma técnica e aí eu vou jogar contra o último da tabela o time ganha tá vendo o treinamento psicológico funciona ganhou de lavada né isso aí tem um conflito de interesse então a César o que é de César tem que ter um registro sistematizado e poder mostrar no final assim olha a estratégia deu efeito a estratégia não deu efeito eu sinto muito para alguns não para outros naturalmente as pessoas são diferentes respondem de maneira diferente uma mesma técnica pode funcionar muito bem com determinado jogador e não funcionar para outro aí eu vou tentar analisar e outras possibilidades eu teria para desenvolver naquele jogador que a estratégia não funcionou aí vai fazendo ciclos né a ideia é desenvolver continuamente eu acho que tem que ficar claro também que esse é um trabalho diário né é no dia a dia ali do atleta no dia a dia da equipe muita gente acha que é só no dia do jogo né não esse é um trabalho quando ele está ali presente ele está acompanhando em todos os momentos quando o cara se lesiona ele acompanha a recuperação a questão da motivação então é um trabalho muito mais presente no dia a dia do atleta né é porque as pessoas imaginam que seja né muitas vezes é um trabalho invisível né as pessoas não percebem isso porque como eu falei para vocês tem um componente psicológico dentro do treinamento físico técnico e tático às vezes o próprio atleta está treinando psicologicamente e não sabe disso né então ele tem que fazer parte da vida diária do atleta para que ele seja estimulado nesse desenvolvimento e assim eu já tive trabalhos com seleções onde a gente trabalha em etapas de treinamento mas aí é todo mundo né os atletas estão treinando nos seus clubes aí por exemplo no ciclo do Rio 2016 eu trabalhei com a seleção paralímpica de rugby e eles não ficaram treinando o ano inteiro juntos né eles tinham etapas de treinamento então tinha meses que era uma semana que ficava junto tinha meses que falavam duas semanas por exemplo trabalho concentrado então você planejava todo o trabalho nessa semana qual que é a ênfase do trabalho que eu vou fazer naturalmente tinha uma relação próxima com a comissão técnica que eu sabia qual era os objetivos do treinador e colocava dentro da periodização do trabalho psicológico inclusive eu não sei se eu disponibilizei tem um artigo de 2020 inclusive que descreve um pouco da periodização do trabalho psicológico tá bom se eu não disponibilizei depois eu passo isso pra vocês colocarem aí o link de acesso para as pessoas poderem entender um pouco olha caramba tem periodização na psicologia do esporte tem né artigo 2020 já existe periodização há muito tempo inclusive do trabalho psicológico mas pra ver que é uma coisa tão atual porque recentemente um aluno da pós-graduação que está dentro de um grande clube falou assim ah mas não está fazendo muito assim mas não né as pessoas não estão periodizando de forma clássica porque hoje tem muitos indicadores ó periodização vai existir se o trabalho for sistematizado claro que ajustes a gente faz mas existe um planejamento se existe uma competição alta existe um planejamento que eu levar da melhor forma possível o meu atleta ou a minha equipe até aquele ponto desejado não sempre vai existir né existe o acompanhamento psicológico do atleta lesionado tem um módulo que eu falo de psicologia das lesões né tem um universo de coisas que a gente pode falar só dentro do ambiente de treinamento em termos de perspectiva pra onde que está indo a psicologia do esporte quando você acha que vai as publicações científicas qual que é o avanço o que vocês estão pensando para o futuro da psicologia do esporte nesse especificamente na área do treinamento o que você acha que vai evoluir ainda então algumas coisas que ficaram muito em evidência recentemente primeiro foi a questão da saúde mental do atleta já estava sendo bem discutido antes da questão da pandemia até por casos como esse que eu comentei do Pelps e outro em 2018 existiu uma estratégia da Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte chamada Think Tank que é o tanque de ideias e foi reunido um grupo de grandes pesquisadores grandes profissionais no Comitê Olímpico Dinamarquês e em 2019 saiu o primeiro consenso muito societário sobre a saúde mental do atleta inclusive devo falar uma live agora agora em setembro inclusive vou falar sobre esse artigo esse consenso em 2019 a gente avançou nessas discussões e a gente se reuniu no Comitê Olímpico Americano lá em Colorado Springs também um outro grupo para dar um prosseguimento ao estudo e a gente desenvolveu um consenso sobre o quadriênio Olímpico Paralímpico desafios oportunidades a questão da saúde mental dos atletas as ameaças que podem acontecer nas três fases no pré Olímpico no momento da competição e no pós o ciclo tem quatro anos então a gente vê tudo o que acontece como possibilidades em especial a gente dá um enfoque no último ano de preparação que antecede a Olimpíada inclusive saiu recentemente também um artigo sobre esse último ano estendido do ciclo Olímpico porque uma pandemia adiou para 2021 então tem um artigo muito interessante me cobra depois eu mandar para vocês para vocês colocarem foi publicado a International Journal of Sporting and Science Psychology inclusive está open access para dar um download completo se botou o link para você fala exatamente dessas coisas desse ciclo estendido aí fala muito importante do que acontece em termos de saúde mental dentro do momento da competição inclusive tem aqueles atletas que sofrem muito com a ansiedade pré-competitiva e aí os atletas principalmente os atletas de primeira viagem a gente trata muito desse assunto tem atletas que ficam muito tempo dentro da vila paralímpica e no caso dos atletas olímpicos alguns viajam e competem mais especificamente ali naquele período terminou vão embora outros ficam muito tempo a competição é muito longa igual dos esportes coletivos você praticamente joga um torneio inteiro para você valer uma medalha enquanto que em outras modalidades é mais tiro curto você pega um atletismo o atleta competiu a prova dele ou de natação e está liberado muitas vezes eles voltam para casa e a última etapa que é o pós ciclo olímpico e aí em especial que é a fase de transição tem atletas que fazem a transição e como é que eu falo e continuam e aí os primeiros quatro meses é um período crítico porque às vezes ele não tem patrocínio mais isso impacta a questão da sobrevivência dele da qualidade de vida dele tem alguns atletas que se aposentam para fazer a transição de carreira pós ciclo olímpico como o time é a última olimpíada e às vezes continua no clube por algum tempo e depois se aposenta também então é muito bacana esse paper também que é um consenso muito societário que a gente tem então a questão da saúde mental é bem muito forte a resiliência naturalmente foi muito discutida nesse aspecto então tem crescido muito inclusive eu publiquei junto com a minha aluna de doutorado um paper de revisão sistemática sobre resiliência no esporte a gente faz um mapeamento de todas as ferramentas das teorias no esporte é overtraining também tem bastante produção pelo que você comentou isso overtraining burnout são alguns construtos na área da psicologia do esporte que classicamente tem crescido são da própria questão da pressão são construtos que estão sendo bastante investigados até pela aplicabilidade prática que ele tem e das perguntas importantes que eles podem responder de forma aplicada também então deve ir muito por esse caminho dentro do ambiente do esporte motivação é um assunto clássico que sempre é estudado e eu acho também que é um componente fundamental inclusive das diferentes teorias de motivação que existem existe a teoria da autodeterminação para ter uma ideia existe um congresso apenas sobre a teoria da autodeterminação tem um grupo que cabeça isso que se não me engano a cada dois anos tem um congresso sobre a teoria da autodeterminação o último se não me engano aconteceu na Alemanha teve um número de consequências muito grande dada a importância do componente motivacional nesse processo bacana isso é muito interessante a gente aprende muito que a gente não convive com esse tema então é muito é muito gratificante ouvir você falando isso aí a gente está chegando mais no final aqui é é é que deixar o espaço assim para você comentar alguma coisa que a gente não tenha perguntado que você acha importante é colocar deixar para o pessoal que está acompanhando o canal aí se você quiser acrescentar que a gente não comentou aqui se o Fabrício quiser acrescentar também alguma pergunta aí na verdade é não a minha pergunta que eu ia fazer eu esqueci rapaz te perguntar uma coisa importantíssima importantíssima eu estou aqui gente oi? vai lembrando aí não não já lembrei por isso que eu vou te perguntar inclusive porque o que aconteceu a gente acabou batendo papo aqui o Fernando comentou algumas coisas e perguntou a você a respeito histórico da psicologia do esporte e hoje pela manhã eu peguei as referências que você indicou para a entrevista e vi que você tem um trabalho publicado em 2013 falando da história do Dittmo Samuski você foi falando do Dittmo Samuski eu conheço ele o Fernando mais ainda mas os jovens que vão escutar e vão ver esse vídeo às vezes a maioria deles não sabe quem foi Dittmo Samuski então eu queria porque você publicou em 2013 se não me engano ele morreu em 2012 não foi isso? isso comenta a respeito da importância que esse cara deu aí para a psicologia do esporte brasileiro eu vou pedir para vocês me lembrarem de duas coisas para a gente disponibilizar aqui primeiro que teve um artigo que a gente publicou que é um obituário que conta um pouco da trajetória do Dittmo foi publicado também na International Journal e nós fizemos um vídeo em homenagem ao Dittmo que eu acho que eu vou conseguir recuperar esse vídeo eu também posso colocar ele no YouTube para ter um link que conta um pouquinho também da história dele eu acho que é muito legal o Dittmo ele foi um dos precursores da psicologia do esporte no Brasil contribuições muito significativas para o envolvimento da área como no Brasil também tem essa coisa que muitas vezes a gente valorizar muito estrangeiro em vez da carta da casa ele também fez esse papel muito bem feito e usou um pouco disso para abrir espaço para que a área de psicologia do esporte pudesse estar mais presente sabe que por causa dele existe muita coisa hoje na própria Confederação Brasileira do Bola e Gol no Comitê Paralímpico no Comitê Olímpico porque assim com toda dificuldade da implementação do trabalho de preparação mental inclusive esse é um nome de psicologia lá no Comitê Olímpico até porque como vocês comentaram existe um pouco de preconceito com a palavra psicologia lá no COBE por exemplo eles tem uma área de preparação mental inclusive tem profissional de educação física como coach e também tem psicólogo como em pós-trabalho cada um também na sua área eu até queria ter um pouco de se mistificar isso porque o preconceito e o profissional de educação física ele intervém também a gente tem que desmistificar que o termo intervenção é exclusividade do psicólogo o psicólogo tem exclusividade de intervenção nas ferramentas que são exclusivas no psicólogo isso é lícito o profissional de educação física ele vai fazer intervenção nas ferramentas que ele tem por essas e outras que estimulam a dupla formação você vai ter um arsenal de possibilidades muito maior à sua disposição existem estratégias de intervenção muito interessantes que podem ser feitas de educação física também que se aprofundam nesse processo o profissional de educação física vai aprender muito se fizer ali uma segunda formação na psicologia tanto quanto a gente falou muito aqui do profissional de psicologia que vai fazer uma imersão numa nova graduação de educação física vai aprender bastante o Dietman ele teve um papel muito determinante na implementação do trabalho de psicologia do esporte no esporte de rendimento ele sempre gostou do esporte de rendimento sempre foi muito competitivo acho que o Fernando lembra de perder nem para o ímpar muito ganho dele no tênis tinha aquele slice dele chato para se devolver estava apertado e tinha o slice para ver se ele escapava então muito competitivo e ajudou muito o Dietman foi um dos grandes responsáveis pela criação do lá na educação física do Senesp do Senesp a rede Senesp junto com o Emerson também um dos grandes incentivadores para a consolidação desse sonho e da implementação também da psicologia do esporte em cursos de pós-graduação seja no mestrado ou prado então ele tem um papel muito relevante então acho muito legal é autor de um livro plástico que é a psicologia do esporte um livro texto que teve o primeiro livro lá em 92 que era um livro que tinha o Jaime Oncinhos na capa depois ele ampliou com muito mais capítulos e é um livro texto básico importante que faz uma introdução para vários assuntos importantes da psicologia do esporte como a gente também tem do Weinberg Gold algumas pessoas criticam também falando que não é uma psicologia do esporte brasileira mas é a teoria clássica está ali para as pessoas estudarem depois o restante vai buscar na literatura tem muitos artigos e tudo hoje também acho importante frisar que a psicologia do esporte no Brasil evolui bastante hoje tem um número muito maior de profissionais atuando também é muito importante que os cursos de pós-graduação fizeram um papel de qualificar mas entender que competência eu tenho três pilares importantes conhecimento é o saber que é adquirido através do acesso à informação habilidade é o saber fazer muita gente que tem conhecimento e não sabe aplicar e o terceiro é a atitude não adianta nada o saber ter habilidade e não querer para a dor então a competência tem esses três pilares fundamentais conhecer o fazer que é a habilidade e a atitude que é um componente complementar então isso aí acho que é muito importante a gente frisar e vamos ver se eu consigo disponibilizar esse material para as pessoas conhecerem um pouco mais a história obrigado pela oportunidade de falar do Dieter que é uma pessoa tão importante para a ciência que eu nunca vou deixar enquanto eu estiver vivo de falar dele da contribuição que ele tem eu sou muito grato inclusive e a gente sabe que algumas pessoas que passaram pela formação com ele nem falam no nome dele mas aí é de cada um eu sou grato as oportunidades que ele me concedeu e procuro manter a memória dele viva em honra com tudo que ele fez pela área se as pessoas não querem fazer cada um fique em paz com sua consciência bacana está registrado muito legal o Dieter foi meu vizinho de porta foi meu parceiro de tênis e além de ser professor também que era uma referência para a gente na educação física acho importante você registrar essa importância dele Franco a gente vai terminando agora mas aí a gente criou um espaço aqui de dicas culturais relacionadas ao tema ou não aí pedi para você se indicar um filme um livro ou uma música que pode estar ilustrando um pouco a nossa conversa aqui tá bom acho muito legal essa abordagem assim eu gosto particularmente até falei do filme do discurso do rei mas tem um filme que eu gosto de usar muito nos meus trabalhos para ilustrar um tanto de coisas que é The Faithful Warrior o título em português Caminho do Guerreiro Pacífico gente filme com o Nick Note como é que é o nome? Além da Poder Além da Vida óbvio Poder Além da Vida que é um filme estrelado pelo Nick Note conta a história de um atleta americano da ginástica artística em especial das argolas que está tentando se qualificar para os jogos milímpicos baseado em fatos reais inclusive vou recomendar o mesmo livro com o mesmo nome que também está disponível para download gratuito o Caminho do Guerreiro Pacífico inclusive o filme foi desenvolvido inspirado nesse livro que é um livro escrito pelo atleta que é o Dan Newman nós vamos deixar na descrição aqui o link para o livro filme conto para o livro bacana e a gente deu uma playlist no Spotify que o convidado pode apresentar a música lá então o que você sugere para a gente aí? olha lá que você vai sugerir colocar uma nacional uma internacional aqui você pode tudo bom como a gente falou muito de psicologia uma internacional que eu acho muito legal é Under Pressure sobre pressão do Queen que é inspirado exatamente no indivíduo e ser colocado sobre pressão que os atletas são muito colocados sobre pressão eu acho que é uma música que tem tudo a ver uma nacional que eu gostaria de indicar eu adoro MPB também sou muito eclético tanto heavy metal quanto do MPB uma música do Milton Nascimento chama Caçador de Mim que remete muito se você olhar a letra muita questão do autoconhecimento eu acho muito bacana refletir sobre a letra é um grande poeta também e compôs muito bem essa música fica aí a dica tanto de uma nacional quanto aprovado vão para a playlist com certeza porque uma coisa você sugeriu outra coisa a gente colocar na playlist opa essas aí estão muito legal Fabrício a gente gravou outro programa o Queen sempre aparece impressionante impressionante nós gravamos uma entrevista com ciclismo aí descobrimos que o Fred Mercury gosta de gostar de ciclismo tem uma música sobre ciclismo então o Queen está sempre aqui rodando aqui no nosso programa está recorrente está ótimo se continuar nessa leva aí perfeito eu ia até sugerir uma outra que era do Ozzy do Black Sabah que era Iron Man mas muito assim pensando na questão da resiliência que é um homem de ferro o pessoal confunde muito a interpretação dessa música muito tanto que eu fui depois olhar atentamente a letra não para esse sentido não eu poderia entender o homem de ferro como uma muitas vezes uma propriedade resiliente tem determinados compostos que sofrem uma adaptação mediante a aplicação da força inclusive daí veio da física veio o conceito da resiliência de um metal por exemplo sofrer uma deformação com a aplicação de uma força e cessada essa energia o metal volta à sua forma original o homem de ferro tem muito nesse sentido mas depois é que a letra não mas independente da letra que gostar por causa da qualidade da sua indicação eu vou fazer questão de colocar as três vai ser o primeiro é porque o Iron Man não tem muito a ver com essa questão que eu descrevi não mas os donos do canal aqui gostam de Iron Man então vamos colocar essa aí você gosta o Franco cara muito obrigado você sabe da amizade com você de longa data começamos juntos na educação física te agradecer por tudo pela amizade está distante há muito tempo chegou a trabalhar junto mas estamos em instituições diferentes mas o carinho e o respeito por você é muito grande registrar aqui o agradecimento da sua presença da sua pessoa e que você volte aqui para falar agora da psicologia do exercício já falou muito da psicologia do esporte mas acho que a gente pode depois pensar em fazer um outro programa e né eterna gratidão pela se o público gostar e pedir a gente organiza aí um um tempo né com certeza Franco obrigado viu cara foi muito bacana o bate papo mesmo muito mesmo passou rápido né e espero que você volte aqui em Diamantina né você já esteve aqui num evento e né e foi muito bacana quando você vê espero que quando as coisas voltarem aí a possível normalidade aí que você volte aqui a nossa universidade com certeza quem sabe aí inclusive os alunos de vocês vendo aí essa informação aí vai meter uma pressão aí para a reforma curricular colocar a disciplina de psicologia do esporte tá certo é isso aí obrigado viu valeu Franco um abraço até mais bom pessoal chegamos ao final aí de mais um programa né mais uma entrevista com o professor Franco Nossi foi bem esclarecedora né aprendemos muito agradecer a oportunidade dele compartilhar esse conhecimento conosco eu acho importante né frisar que esse é um canal de divulgação científica então nosso objetivo é que ele chegue ao maior número de pessoas então pedir o apoio de vocês no sentido de se engajar de curtir compartilhar acionar as notificações se inscrever no canal para receber o aviso lá de que vocês tem novo novo vídeo tá então é muito importante o engajamento a participação de vocês no apoio de divulgação desse conteúdo aqui não é Fabrício isso aí Fernando sensacional a entrevista né eu lembro que na época que eu fiz a disciplina com o professor Franco a disciplina já tinha chamado muita atenção minha né a psicologia do esporte é um tema realmente muito legal e hoje né depois de passados bons anos a gente vê que ela ainda é muito importante e cada vez mais presente e necessária né no cotidiano do esporte de alto rendimento e até mesmo aos praticantes né de atividade física então reforçando aí que o Fernando né comentou faça a inscrição acione o sininho de notificação compartilhe curta o vídeo e não se esqueça de fazer também comentários né com sugestões de novos temas e o que a gente conseguir correr atrás não tenham dúvida nós vamos correr atrás é ou não é Fernando? é isso aí então mais uma vez obrigado a todos e até a semana que vem valeu galera até a próxima Tchau. 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 Tchau.